Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender os eventos que sucedem a inversão magnética e como que esses meteoros que caíram em solo brasileiro tem total correlação com a abertura do domo. Tenho certeza que esse vídeo vai agregar valor a sua vida. Só que antes de iniciar o vídeo, se você deseja conhecer o meu trabalho, obter o meu suporte pessoal, ter acesso a todos os meus cursos, grupos de apoio, tem links aí na descrição, se atendui, aprenda, aprenda sobre a era digital, porque os empregos do futuro, eles serão em computadores, em celulares, serão pela internet. Não é mais esses empregos braçais, eu se eu fosse você, eu iria aprender, tá bom? Pois bem, falado disso, uma coisa interessante que eu preciso dizer aqui pra vocês, foi até capa de revista, na revista Metrópolis, né, que foi o meteoro que caiu em solo brasileiro. Nós vamos acompanhar esse vídeo, eu vou narrando ele pra vocês e depois no final vou dar o meu parecer. Lembrando que eu não posso tocar o vídeo inteiro devido às diretrizes, tá? Então vamos assistir esse vídeo aqui. Bom dia, pessoal. Por incrível que pareça, a gente acredita que seja um meteoro. Ele tá retratando que o forro dele, eu acho que de PVC, foi furado, né, por alguns objetos misteriosos. Vazou a telha, foi uma explosão muito grande, escutou um barulho como se fosse um avião. Ah, é um barulho? Ele passou a telha, passou o forro, fez esses buracos aí, laterais? Ele passou a telha, passou o forro e fez esses buracos aí, laterais. E veio no chão aqui da cerâmica? Olha o que eu entendo aqui. Veio no chão da cerâmica e olha o que ele fez. A imagem que ele tá mostrando aí é um buraco na cerâmica. Ele não chegou a atravessar a cerâmica, mas ele tirou um pedaço da cerâmica. Pelo menos aí uns 3 milímetros ele tirou. Cara, a força foi tão grande que atravessou uma telha, atravessou um forro. E quando caiu na cerâmica, ele tirou um pedaço da cerâmica. Então você imagina a força desses meteoros que vieram do céu, meu irmão. É algo assim inacreditável caindo em solo brasileiro, tá? Foi um barulho muito grande. Eu tava assistindo o Globo Rural. Eu fiquei sem entender o que que era. Foi um barulho muito grande. Eu estava assistindo o Globo Rural e eu fiquei sem entender o que que era. Eu fiquei sem entender o que que era. Eu cheguei aqui e as pedras que eu juntei um pouco aqui. Aí entra uma coisa interessante, tá? Nós vamos finalizar esse vídeo aqui tem mais ou menos 11 segundos. Eu vou voltar nessa imagem da pedra que eu preciso explicar pra você que pedra que é essa e por que tem correlação com o dom. Só Deus para livrar a gente se pega na cabeça de um tinha morrido, né? E aí vamos voltar aqui a essas pedras aqui pra você poder ter mais ou menos uma ideia. Essas pedras aqui, olha bem pra essas pedras aqui, tá? Olha bem pra essas pedras. O nosso céu, ele é constituído, tá? De um acrílico. O que que é um acrílico? É como se fosse uma camada translúcida. É por isso que a gente consegue enxergar as estrelas. É por isso que a gente consegue enxergar a lua, o sol e algum... O sol, na verdade, não, né? Porque o sol tá dentro, mas a lua é uma refração. Então nós conseguimos enxergar a lua, nós conseguimos enxergar as estrelas. E se nós tivéssemos em outra era, onde o céu era laranja, nós conseguiríamos ver os mistérios do céu, né? Então o que acontece? É translúcido. Assim como o vidro, também é translúcido. E quando esse vidro se rompe, o que acaba acontecendo é que você pega um vidro qualquer. E nesse vidro, quando você quebra o vidro, ele gera aqueles estilhaços. Você já não consegue mais ver a frente do vidro. Ele fica estilhaçado. Pois bem, assim é o domo e assim é o que caiu aqui. Então praticamente é o que eu venho falando. A estrela polares estava no centro da Terra. Hoje em dia não está mais, o céu ele tá se abrindo, ok? E nessa abertura do céu, evidentemente vai ter partes que vão cair. Vai ter partes que devido a pressão atmosférica, devido a densidade, campo eletromagnético, seja lá o que for, algumas partes vão ser estilhaçado no céu e vão cair na Terra. E aí, olha só pra você ver o que tá caindo. E quando o céu mais se abre, mais coisas como essas, né? Inclusive, a estrutura dos índios xeroquís, índios xeroquís, eles têm uma história que o domo quebra. A história dos índios xeroquís, eles não falam que o domo se desenrolou como se fosse um pergaminho. A história dos índios xeroquís diz que esse negócio quebrou. E quando quebrou, foi um Deus nos acuda, porque foi caindo pedaços do tamanho de prédios. E aí, assim, a galera foi tentando fugir. E aí você vê os relatos dos índios xeroquís dizendo que o céu estava caindo e que a árvore de cacau e a maçanzeira foram uma das poucas árvores que aguentaram o peso desses acrílicos. Que outras árvores não conseguiram aguentar o peso desse acrílico. E aí, muitas pessoas, muitos índios sobreviveram porque estavam dentro, né? Embaixo, encostado nas árvores de cacau, nas maçanzeiras. E praticamente, né, esses acrílicos tamparam todo mundo. O mundo ficou sobreposto com esses acrílicos diversos dias, né? E aí, o que dizem eles o seguinte, que de alguma maneira misteriosa, aí é a maneira que os índios contam, que eles usaram um dente de um roedor, né, lá nos Estados Unidos, que fica lá no Arizona. E esse dente de um roedor, eles conseguiram cavucar e gerar uma fissura, né, nesse... Eles falaram que usaram facos, usaram objetos metálicos, não conseguiram romper esse acrílico. Mas com o dente de um animal específico, eles conseguiram. E aí, o cara fazia força, depois de algumas horas, gerava uma trinca. E, acredite se quiser, quando aquele negócio trincava, ele explodia e evaporava. Ele voltava para o céu como se fosse um vapor. Não me pergunte, eu não faço nem ideia como isso é possível. Mas eu já vi alusões disso em filmes. Ele quebra, se evapora e volta para cima. E aí, muitos deles sobreviveram. Não foi todo mundo. Na verdade, eu estou sendo generoso. Foi uma pequena parte que sobreviveu. E aí, você vê os índios usando um colar com o dente desse animal, que é o desse roedor. Você fala, nossa, por que os índios usam colar com o dente? Faz muito sentido. Só que esse dente é justamente para quebrar o acrílico do domo. Então, basicamente, os índios xeroquís usam esse dente. Não só os xeroquís, os maias, os aztecas, incas. A grande maioria das culturas tribais usam um colar com o dente de um roedor. Justamente por causa desse negócio aí. Porque é o que consegue quebrar esse negócio. Não me pergunte, eu não estava na época para poder saber como isso aconteceu. Mas eu acredito nos índios. Eu prefiro acreditar na história dos índios do que viver esse devaneio humano hoje em dia. Esse antigo humano hoje em dia. Então, olha só para você ver esse acrílico que caiu do céu. A gente não sabe se é de fato um meteoro. Mas, pelo modelo bíblico que nós adotamos, a gente sabe que com o fato do céu se abrir, o domo se abrir, algumas coisas como essa vão caindo mesmo. E aí, é uma força do cacete que esse negócio veio para a Terra. E aí, se formos analisarmos pela história dos xeroquís, o domo quebra. Se formos analisarmos pela Bíblia, lá em Marcos, no momento de crucificação de Jesus Cristo, ou talvez no momento do Stupinambás, o domo se desenrola. Tudo depende do evento. Eu acredito que um evento a cada 2 mil anos, um evento muito forte, deve quebrar o domo. E um evento a cada 500 anos deve apenas se abrir. Eu não sei. Estou palpitando aqui. De fato, nós saberemos disso quando a gente presenciar ou mediante o conhecimento do Criador. Mas, fato é, isso aí, cara, se não me falha a memória, é quartzo. Eu não posso confirmar, mas eu creio que é algum tipo de pedra que constitui o céu. Que é mais ou menos disso aí, que quando cair, a gente vai presenciar, se for, a nossa geração. Lembrando você, se você deseja conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Eu recomendo que você conheça. É um dos melhores trabalhos. São mais de 100 aulas. Você vai aprender sobre o mercado inteiramente digital. Tem aulas ao vivo, tem o meu suporte pessoal. O mais importante de tudo é você ter o meu contato pessoal para trocar ideia, tirar as suas dúvidas. Eu recomendo que você conheça. Tem links na descrição. Aprenda a trabalhar com coisas tecnológicas. Nem que você faça freelancer, nem que você venda produtos digitais. Porque depois que você... Se você deixar para depois, quando vier aquele avanço tecnológico que a gente sabe que vem, não dá tempo. O cara que está desesperado, desempregado, precisando arrumar emprego, ele não tem cabeça para poder começar um novo negócio. A gente tem que começar um novo negócio quando a gente tem cabeça. O cara não desespera. Pô, eu preciso pagar aluguel. Não compensa, meu irmão. Não vale a pena. Então, antes que essas coisas aconteçam, se antecipe. Seja uma pessoa precavida. Conselho que eu dou para vocês, tá? Bom, vou ficando por aqui. Eu sou o Humberto Rôles. Fique na paz. Eu sou o Humberto Rôles. Vamos lá.